Eu reúno 30 anos de trabalho do Aurelino, que trabalha desde 1963, e trabalhos muito variados do Aurelino, mas que parecem ter muito em comum, para seguir uma trajetória muito coerente e muito linear. Permite com que a gente entenda, mais ou menos, como algumas questões aparecem no Aurelino, como ele tenta iluminar com símbolos um espaço que ele cria, como ele tenta explicar com uma estrutura toda intricada, uma série de objetos que ele reúne na pintura. O fato do Instituto do Imaginário do povo brasileiro ter sido criado foi com o objetivo de difundir e de preservar a arte do povo brasileiro, a arte, a cultura do povo brasileiro, principalmente focando os artistas autodidatas. A importância de estar em Sorocaba é porque isso faz parte da divulgação que o Instituto se propôs. Porque a arte precisa sair desse eixo Rio-São Paulo. Fala-se muito nisso. Então, nós pretendemos colaborar e fazer com que isso seja verdadeiro. Para nós é muito importante receber esse tipo de exposição, além da exposição, da qualidade do trabalho do Aurelino, que é a primeira vez que vem para Sorocaba, é também importante para nós a parceria com uma instituição congênere. Esse é o primeiro projeto que nós desenvolvemos em parceria com o Instituto do Imaginário do povo brasileiro. E a expectativa é de uma boa visitação e que as pessoas tenham um contato com a arte popular, que se aproxima muito da arte contemporânea. Aliás, eu acho que talvez a gente não encontre aqui quase diferença nenhuma. Então, é uma oportunidade dupla, né? De mostrar a arte do Aurelino e de estabelecer parcerias também. Aurelino 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 O que é isso?